Senhoras e senhores, há alguns dias esta caminhonete veio aqui absolutamente batida. Eu fiz uma avaliação da colisão dela, fiz uma avaliação dos danos da colisão e descobrimos que o orçamento ficou em 146 mil reais. A seguradora cobriu, faltou 30 mil para dar perca total, não empinou o chassis, não afetou a estrutura, portanto também não dá perca total. Perca total é quando afeta a estrutura ou excede um valor da tabela FIP dela, certo? Muito bem, aqui está a caminhonete pronta, ela acabou de passar por uma revisão de troca de óleo, que você vai acompanhar na sequência desta avaliação e eu vim mostrar para vocês como ficou o serviço após, ou melhor, como ficou o reparo após aquela colisão. Aqui está limpa sim, porque a gente já limpou na nossa revisão, deslimpamos essa mangueira. Essa capa superior aqui está limpinha, ninguém também lavou. Isso tudo você verá na sequência deste vídeo aqui, quando a gente mostrar para vocês a revisão. Mas eu fiz alguns comentários, na parte de baixo também eu mostrei, eu achei um pouco, eu não sei se eu posso usar a palavra deselegante, vou usar a palavra deselegante para botar uma meia sola, vou usar a palavra deselegante como eufemismo, certo? Assim, não lavaram as peças para montar, olha isso. Não lavaram as peças, tem um arranhado aqui já, esse para-choque foi trocado e pintado, tem um arranhado ali. O cliente já viu isso aí e já, não sei se eu vou reclamar lá aqui também, eu não sei se esse arranhado aqui foi na montagem. Vocês estão vendo aqui? Então, foi pintado essa frente, trocou tudo, radiadores trocaram todos, olha, radiador original é ele aí, olha. Indústria argentina, colocou novo, quebrou, radiador, intercooler, tudo que tem de radiador aqui na frente, que é três, né? O radiador de água, de arrefecimento, o condensador do aconicionado e o intercooler, todos foram trocados. Aditivo novo, a gente completou porque estava baixo, certo? E essas peças aqui, essa peça por exemplo, não foi trocada, mas também não lavaram ela para montar o veículo, acho que dá para melhorar. Não estou criticando o serviço de ninguém, eu estou fazendo a avaliação do serviço que foi executado. Uma das coisas que eu achei um pouco também deselegante foi esse defletor aqui, esse defletor, não lavaram ele, está vendo? O radiador é novo e o defletor, olha lá. Eu não sei como é o funcionamento de uma funilaria, não sei se tem que lavar, mas acho que dá para fazer, né? Bom, de qualquer maneira, senhores, é isso aí, a caminhonete agora. Como eu digo para vocês, existe diferença entre caminhonete batida e caminhonete amassada. Essa caminhonete foi amassada, muito amassada, mas não foi batida. Batida, na minha opinião, é quando sofre um dano estrutural, que aí compromete absolutamente tudo. Relacionado a alinhamento, ancoragem de peças, coxins e tudo, chassis empenado e tudo, certo? Nesse caso aqui, como eu disse para vocês, como não teve empenho de chassis e nem chegou no 50% da Bela Fipe, né? 60% da Bela Fipe, fala nos comentários aí, quantos por cento um conserto não pode alcançar para que dê perca total relacionado ao preço de tal veículo na Bela Fipe, certo? O cliente falou assim que ele tiver a nota fiscal, o orçamento, ele vai me encaminhar e eu faço um vídeo mostrando o orçamento dela para vocês verem por que deu R$ 146 mil. E outra coisa, quando eu falei do orçamento dela, não é aqui na oficina, eu não sou funilaria. Mal vindo? Mal vindo? Você é mal vindo, seus comentários são mal vindo. É o orçamento que a seguradora passou para arrumar, só esse sensor aqui, ó. O sensor aqui é R$ 9 mil, né? Essa fivelona da Toyota aqui. Quase 10 contos aqui, ó, porque aqui é um sensor e tal, enfim. Então, senhoras e senhores, está aqui, ó. Como eu falei para vocês, a revisão já foi feita e ele mesmo. Filho de Dona Salete, fazendo a baba de águia ali. Gostaram do conserto? O que vocês acharam aí? Fala nos comentários aqui, ó, mais um detalhe que eu disse para vocês, ó. Farol novo, apoiador, aparador novo, grade nova, parafuso velho sem pintura, sem lavar, sem nada. Olha aí. Aqui. Aqui também o regulador do capu, também do mesmo jeito. Ah, dava para melhorar, né, gente? E dava para melhorar isso aqui. Não vou criticar, não, mas dava para melhorar. Mas vamos fazer o seguinte, você quer acompanhar uma avaliação da parte de baixo dessa caminhonete? Quer ver uma revisão, trocando o óleo da direção? Ela está com 84 mil quilômetros agora. Quer ver tudo isso? Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, salta, sai! Caminhon, Caminhon, Caminhon! O que você acha desse serviço? Eu achei que poderia melhorar um pouco, tá? Eu achei que poderia melhorar. Não vou, não sei onde foi feito, não me interessa, não vou falar nada, mas poderia ser melhor essa montagem. Poderia ser bem melhor, certo? Eu penso, sei lá, cobra mais? Não sei, não sei, não sei, não sei, enfim. Não trabalho com funilaria, trabalho com mecânica, mas enfim. Vocês vão acompanhar agora, vocês viram essa avaliação inicial aí, certo? Vocês vão acompanhar agora uma avaliação da parte de baixo, né? Da partinha inferior da caminhonete e mais a troca do óleo, drenando óleo, como vocês, muitos vocês pedem pra mim. Netão, eu gosto de ver drenando óleo. Então, faz o seguinte, vamos ver drenando esse óleo? Então, vamos conferir isso agora? Certamente que sim. Pessoal, pede pra ver o óleo saindo. Netão, eu quero ver o óleo saindo, Netão. Então, veja. Olha lá. Veja. Vamos trocar o óleo dessa caminhonete aqui, como vocês viram na introdução do vídeo. Ela é aquela SW4, que teve orçamento de 150 mil reais para reparar uma batida frontal. Trocou airbag? Não, né? Não trocou airbag e ficou 146 mil reais o orçamento. O cliente vai tentar fornecer pra gente o papel, tentar fornecer pra nós o orçamento, a nota. Vamos sair num vídeo em breve, beleza? Oxe, ainda tá encaixado certinho aqui essas mangueiras do radiador de óleo aqui? Nessa posição mesmo ou tá mais pra fora? Tá vendo aqui? Essa aí mesmo, ó. A outra também, ó. Eu bati o olho ali, senhoras e senhores. Viu que tá meio padece, meio afastado. Tá certo, né? Então tá aqui com a minha caminhonete, ó. Fez o serviço lá no lugar, que foi indicado pela seguradora. Olha ela aí. Ela mesmo, ó. Esse é o W4 2023. E ficou cento e lá vai varada de... O serviço dela. Você pensa nas varadas boas. Preço de muita caminhonete aí. Por que será que não lavaram ela embaixo, hein? Eu só queria só entender. Por que o pessoal não lavou ela embaixo, será, hein? Por que será que não lavou, rapaz? Olha aí. Tinha que ter lavado, não tinha, não? Entenderam a ironia, né? O W4 aqui é do 3, isso aqui é do frevo. Vamos lá. Quando você tira o óleo, é normal que um pouco do óleo na Hilux. Então põe uma calinha aqui, né? Então já colocamos, já caiu, já atrapalha, enfim. Fica escorrendo em cima dessa travessa do chassis aí, certo? Muito bem. Não tem problema algum. Vai escorrer, quando acabar de escorrer, a gente põe o bujão e limpa através do chassis. Pronto, acabou. Resolveu o problema. Simples assim. Simples assim. Resolve o problema de maneira rápida e simples. Perdeu? Sem, sem muito mimimi. Agora, se você tem os olhos sensíveis, se você tem gastura, se você não pode olhar essa sujeira assim, então você tem que ir, começar a seguir um canal de manicure. Isso. Ou de make, de fazer uma maquiagem, exato. Siga um canal de maquiagem ou de manicure, que aí você não vai ter gastura. Acho que quando estiver lixando a unha, você ainda vai ter gastura num vídeo de um canal de manicure. Então, o problema está com vocês, suas gasturinhas, beleza? Mas vamos lá. Olha aqui. Trocaram tudo. Olha só. Depois o pessoal fala que eu sou crica, né? Não lavar os parafusos e colocar de volta. Olha aí. Ah, gente. Um serviço de restauração desse aqui. Não lavar o parafuso. Poxa vida. Colocar os parafusos, tudo do jeito que saiu. Ah, podia ter passado pelo menos uma aguinha, né? Tá, falar que a pintura foi bem feita, hein? A pintura aqui, vocês viram no começo, estou vendo por baixo agora. A gente fez aquela avaliação superior. Estão fazendo por baixo aqui agora. Mas veja só. Para-choque novo e os parafusos, do jeito que saiu, está aí. Não estou criticando. O serviço foi bom. O pintor foi bom. O montador, faltou aquele algo a mais para o montador, né? Ou algo a mais para o montador, faltou. Vai fazer o quê? Eu monto isso aqui e o cara fala. Os mal-vindos. Os mal-vindos, quando eu ponho... Ensinando esses detalhezinhos para a avaliação de carro, de serviço. Haha, cuidado, crianças. Não lavaram as peças. Aí fica aquela moagem. Já tem que ver como é que está o motor. Como é que está o... A suspensão. Eu falo, gente, se a parte estética está assim, imagina o restante. Mas, enfim, de qualquer maneira vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Olha lá, ele mesmo. Olha só quem está aqui. Ele mesmo. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês que existe no mundo inteiro aqui agora. Olha lá. Olha o detalhe que eu falei para vocês. Olha aqui. Olha lá. Olha aí. Pronto, senhoras e senhores. Sensacional, né? Olha o drenado. Olha o drenado. E aí fazer aquela troca protocolo águia de revisão. Essa caminete está agora com 84 micro-ondas rodadas. Beleza? Começou a lavação das coisas ali. Vamos deixar para o senhor agarrar na orelha. Depois nós finalizamos ela. Olhando por baixo. Por baixo não, né? Não, finaliza. Sei lá para onde nós vamos olhar ela agora. Já olhou por baixo agora, né? Senhoras e senhores, olha aí a dupla. Filhos de Dona Salete. Olha, você viu até a encaixada ali da presilha diferenciada. É um charme. É uma elegância. Até o barulho do... É mais bonito. O senhor não aperta com... O senhor não aperta com a pneumática, não? É o que o Zé Frisinho vai falar que você vai quebrar tudo aí. Coloca um torquimito aí. Olha só. O China tem uma relação com a ferramenta. Olha, que é isso, rapaz. Olha só. Senhoras e senhores, peito de aço, lavado, como tem que ser. O cliente está aqui junto. O cliente que até alegra lá. Olha ele conferindo agora com a A12 agora, dando o torque final. O mecânico tem que ter tato, meu amigo. Olha aí. Sensacional. E claro, como não podia deixar de ser, graxa azul. Graxa azul. A graxa tem que ser azul. Sempre com ela, graxa azul. Graxa azul. Azul. Azul caneta. Caneta azul. Está marcada com minhas letras. Graxa azul. Senhoras e senhores, olha que interessante aqui. Essa carreta aqui é do dono da SW4 que nós estamos filmando. Essa carretinha de moto aqui. E aí precisa fazer um serviço da carretinha. Certo? De cubo. Aonde ele traz? Aonde ele traz? Aqui. E se você acompanha esse canal há algum tempo, você já viu a gente fazendo algumas manutenção em carreta de barco de cliente, né? É muita satisfação para a empresa, né, senhoras e senhores? É muita satisfação você conseguir alcançar uma confiança de cliente desse tamanho. Desse tamanho. Por quê? Porque o cara escolheu vir aqui não, lá onde fez a manutenção, lá onde fez a carretinha, o cara ia dar manutenção lá. Mas não, ele veio aqui e pediu para buscar a máquina de estepe, olha lá. Tu buscou a máquina de estepe, olha a graxa branca aí, ó. Pediu para a gente providenciar um estepe para ela, enfim. Fez todo o, 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 fez tudo aquilo de manutenção da carretinha aqui, da moto dele aqui. Trouxe aqui para a gente. É muito bom, né? É muito bom. Está aí a SW4. Agora está abaixado aqui. Porque eu vou fazer a parte de cima da revisão. Vamos fazer a parte de cima da revisão. Que é a troca dos filtros. Eu falei embaixo, né, senhoras e senhores? Olha aqui. Fizeram a frente da caminete inteirinha. E não lavaram aqui a mangueira. Vamos fazer isso agora. Não lavaram a tampa do filtro de ar, tá? Vou ficar quieto. Ó. Ué, por que tem essa etiqueta nova aqui? Será que trocaram essa tampa já? Já sujou? Mas isso aqui é novo, né? Mas já sujou. Tá? Apaga o que eu falei sobre não lavar aqui. É que sujou depois, tá? Ele não veio diretamente aqui. Ele andou, já foi na fazenda e já voltou. O que eu tô vendo aqui, ó. Tem uma etiqueta nova aqui, ó. Uma etiqueta com as instruções, ó. Aqui você solta os quatro presilhas. E tá aqui a forma de soltar ela, ó. Tá vendo? Vezes quatro, ó. Faz isso. Vezes quatro, ó. Aqui a posição das presilhas, certo? Então, ó. Tem uma aqui. Uma aqui. Uma ali. E outra colar. Aí tá aqui. Você faz isso. Vezes quatro. Então, você vem aqui, ó. Não tem como. Dá errado. Três. Certo? Não tem como dar errado. Não tem jeito de dar errado. A outra aqui, ó. Vem aqui, ó. Pronto. Tirou. Vamos ver lá dentro como é que tá? Deu pra filmar aí? Quando tirar fora, a gente confere ali o tubo ali. Vamos lavar isso aqui. Lavar a mangueira. Lavar o alojamento do filtro. De combustível. E agora, colocando a capa. E vamos lá, hein? Colocando a capa. Sensacional, hein? Bom, vocês sabem que tava fazendo esse barulho aí, beleza? Então, vocês viram aí. A gente tirando aqui a mangueira do filtro de ar. Pra gente dar aquela limpada aqui. Na verdade, a conexão. Que une aqui a parte de turbina, de intercúleo aqui. A parte de admissão de ar da caminhonete com o filtro de ar. Essa união aqui, a gente tirou também pra fazer uma limpeza. Que se vira como tava sujo. E aqui o pessoal montou. Eu vou aqui, ó. Olha aqui, gente. A tampa superior da direção hidráulica. Eles já iam tirar. Eu falei, não, deixa aí que eu vou mostrar em vídeo. Tá vendo, gente? Isso aqui é uma atualização da Hilux. Pra proteger que o reservatório da direção não receba essa sujeira aqui em cima. E olha aqui essa capa. Não... Já vou deixar ali, ó. Pra lavar essa capa. Da direção hidráulica. Olha o filtro dela aqui. O filtro tá... Aquela sujeira normal, né? Sujeira normal. Pode ir. Normal. Sem problema nenhum. Aqui, aqui, eu lavo essa capa também. Aqui, da... Da direção hidráulica. Ó, as peças aqui. O processo de limpeza. Caralhado superior do motor. Tudo lavando aqui. Pra voltar pra caminhonete ali. Beleza, senhores e senhores? Vamos ver com o cliente aqui que ela tá com 84 mil. O que ele quer fazer aqui? Se vamos trocar esse filtro fissurizado. Trocar essa ordem da direção. Vamos ver com ele. Mas, a princípio, é só a revisão básica de troca de óleo e filtro. Tranquilo? E... Revisão da carretinha que vocês já viram ali. Beleza? É, meu amigo. É isso aí, ó. 84 mil 331. 84 mil 331. Esta é a quilometragem da SW4 que está fazendo a revisão agora com vocês, conosco aqui. E a gente veio, depois do serviço, veio fazer a revisão. Certo? Muito bem. Vocês acompanharam agora mesmo que eu tirei a proteção aqui de cima do reservatório de edição hidráulica pra lavar. No que eu tirei, fui conferir o óleo e olha isso aqui. Fui conferir o fuleiro de direção. Olha isso aqui. Você acha que tem até uma lama? Olha ali. Tem até um lodo. Embaixo. Olha lá. É aquilo que eu falo pra vocês desta... Desta caminhonete aqui. Ou de óleo de transmissão. Óleo de transmissão de forma geral, tá? Câmbio automático, câmbio manual, diferenciais, caixa de transferência. A transmissão do veículo, trem de transmissão, óleo pra trocar, direção hidráulica, 50 mil quilômetros. 50 mil quilômetros. Não passa disso, tá bom? Olha aqui, senhores e senhores. Por quê? Porque olha a condição que chegou com 84 mil. Tá vendo? 84 mil é a condição que chegou. O cliente autorizou a troca, vamos trocar. E eu vou tirar esse reservatório numa bandeira pra gente ver por dentro e olhar esse óleo com mais detalhamento. Com 84 mil km, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o óleo do motor, ó. Líder, cargo 5W30 da Repsol. Olha só, ele atende, ele tá quase 100% de proteção, relativizão dos veículos globais. Low SAPs. Esse SAPs aqui é uma sigla em inglês para cinzas sulfatadas e low é baixo. Então ele tem um baixo teor de cinzas sulfatadas. O que significa esse Low SAPs aqui? Significa que esse óleo aqui, no funcionamento dele, ele emite poucas cinzas. Isso contribui para a conservação do sistema de filtragem do escapamento. Filtro DPF, catalisadores, tudo. Então o óleo que tem Low SAPs, ele contribui para a preservação do escapamento da filtragem da caminhonete. 5W30, cargo, 100% sintético. O pessoal sempre me pergunta o que é óleo quando o motor. Então, Nihailux, de 2016 em diante, a 2.81 GD, vai esse óleo aqui da Repsol, senhoras e senhores. Excelente óleo, sintético, a ceia C2, C3. Olha lá. A PISN, C2, C3. Óleo bagulado. Vocês já conhecem a qualidade da Repsol no quesito óleo, não é mesmo? Vou fazer o seguinte, o pessoal vai trabalhar agora. Dizendo, tira aqui para mim na bandeja, para a gente olhar o resultório e o óleo que vai sair daqui, tá? Vamos trocar. E vamos continuar essa revisão aí. Esse é o protocolo Águia. Era uma troca de óleo. Era só uma troca de óleo. Aqui na Águia Tomecânica, nunca é só uma troca de óleo. E a gente tirou fora ali a cobertura para lavar. E descobre como é que está o óleo da direção. O caminhonete está acabando de parar de fazer revisão em transicionária. Só que a gente está fazendo revisão conosco, porque ela está com 80 mil, ela é em 2023. Estava fazendo revisão lá. E não trocaram esse óleo. Então, óleo de transmissão, então aqui aconselho a troca. 50 mil quilômetros. Netão, mas aquela caminhonete de 500 mil rodou sem trocar óleo para o câmbio automático. Rodou. Mas o câmbio morreu. Ressuscitou. Vamos ver por quanto tempo será ressuscitado. Daqui a pouco aquele câmbio lá é um de Alphi Ted. Está andando meio morto-vivo assim, ó. Meu zambeta. Funcionou. Resolveu. Ficou bom na medida do possível. Agora, bom mesmo não ficou, né? Entenderam? Senhoras e senhores. Olha isso aqui. Como é que essa direção estava funcionando, hein? Olha isso. Olha isso. Tira a tampa aqui, China, para mim. Não estou conseguindo tirar com a mão só. Tira aqui. Senhoras e senhores, olha. O que é? Nossa. Está com a lanterna aí? Vou iluminar lá dentro. Olha. Olha. Por aqui, para esse buraco. Não dá para ver, ó. Estou usando a lanterna aqui. Mas olha lá dentro. Olha a sujeira. Senhoras e senhores, tem que trocar óleo, direção, tudo. É com 50 mil quilômetros. Não importa que Boris Boris diga que não troca nunca. Tem que fazer. Olha isso aqui. Eu vou descer esse óleo aqui. O China vai lavar o reservatório. Eu vou deixar esse óleo aqui. E vou pingar um novo aqui do lado para vocês verem a diferença. Tá? Eu vou pingar bem aqui nesse meinho aqui, ó. Onde está. Vou pingar bem aqui daqui a pouco. Espera lá que vocês vão ver. Tranquilo? Vamos acompanhar agora que vai lavar isso aqui. A gente já volta a fazer a diálise na direção. Diálise, direção hidráulica. Também precisa de diálise para fazer a troca total, tá? Olha isso aqui, ó. Olha a lama que eu falei, ó. Olha lá. Viu que soltou na minha mão? Ó. Olha aqui. Olha aí. Aqui. Aqui. Borra no óleo da direção hidráulica. Borra no óleo da direção hidráulica. Você acredita nisso? Acredita no que seus olhos estão mostrando ou vai acreditar no Boris Bones? Olha aí. Começamos a montagem das peças devidamente protocolizadas. Olha a mangueira aqui. Olha a mangueira. Olha isso. Olha lá. Filtro de ar. Olha o alojamento de filtro de ar. A tampa do alojamento. O reservatório está lá de molho. O reservatório de ar está lá de molho. Certo? Então já começamos a montagem aqui das peças protocolizadas. Aqui está o filtro de combustível. Ou melhor, o alojamento do filtro. Olha a limpeza. Olha a limpeza. O elemento novo. E é dessa maneira, senhoras e senhores. E aqui está seguindo aqui. Aqui na carretinha vamos trocar os cubos. Já colocou o cubo? É do Uno esse cubo aí? Provavelmente sim. É fit, né? Que eu lembro dessa pontinha aqui. É fit isso aí. Então está aí, senhoras e senhores. Montando o cubo. Já trocou os dois cubos aqui. Do enrolamento dos dois cubos de traseiro aí. Olha, olha. Não tem traseiro, né? Os dois cubos da carretinha. Olha lá, ó. Cubo completo aqui. Cubo completo lá, ó. Beleza, né? E aqui na SW4, como tem que ser a revisão. Olha lá. Estepe removido. Está no lavador. Lavando o estepe. Vamos colocar ele. Daquele talento do estepe. Para voltar para a camionete. Certo? Enquanto isso, nós vamos montando. Aqui, olha o China limpando o sensor MAP aqui, ó. Olha lá. Sensor MAP limpo com limpa contato. Está nada de água no sensor. Obviamente, né? Descarbonizante também. Enfim. Um spray que faça uma lavagem, uma limpeza a seco. Tranquilo? Então é isso, ó. Troca de óleo pós reparo de colisão. Senhoras e senhores. Olha só a camionete pronta. Esse W4 é lindo, né? Rapaz, eu estou começando a sonhar com esse W4 cinza dessa geração aqui. O que vocês acham disso? Eu estou na dúvida. Tem uma SW4, uma Hilux Gasur Racing. Cinza. O que vocês acham? Fala nos comentários aí. O que vocês acham? Então, que sonho eu devo sonhar, hein? Muito bem, senhores e senhores. Vocês viram a camionete. O dano da... A avaliação dos danos... Ou melhor, a avaliação do conserto dos danos de colisão. Está aqui agora. Aquela capa. Aquela atualização de proteção aqui no exército do hidráulico. Olha isso aqui. Show de bola. Certo. Óleo trocado, limpinho. Vamos ver a diferença desse óleo aqui. Olha só. Óleo aqui, gente. Olha aqui. Eu tenho certeza que o cliente vai ligar aqui e falar que a direção é outra. Entendeu? Traz para mim aí umas topas aí. Deixa eu secar ali, ó. Tem um pouquinho de... Deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. Vou dar uma limpada aqui. Já vamos... Cuidar aqui. Tem um pouquinho de óleo ali. Dá uma secadinha ali. Você aqui volta ali para ficar mais... Mais estalício. Estalício. Volta ali. Aí. Menino chinês. Você está fazendo aqui agora, baba de águia. Então é isso, senhoras e senhores. Vocês acompanharam aqui. Carretinha revisada. Revisão da caminhonete do cliente e da carretinha dele. O que vocês acharam dessa... Disso aí? Show de bola, né? Então, revisão da carretinha e da caminhonete. E até a máquina do step, que até na carretinha, a máquina do step, a gente lubrificou e agentou para ele. Show de bola, né? Então é isso, senhores. SW4, uma lenda do mundo automotivo. Ali, protocolo águia ali com açúcar. Menino chinês. Esquilha com açúcar, né? Com açúcar. Só para os inscritos que fazem o caminho BDA de Compostela. Faça o caminho BDA de Compostela. Se você é novo no canal e veio buscar informações da SW4 2023, caminho BDA de Compostela significa que são aqueles inscritos do canal que moram em cidades a milhares de quilômetros de distância e se deslocam de suas residências para fazer revisão aqui. Tem caminhonetes de Roraima, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rondônia, Maranhão. Tudo em vídeos aí que passaram aqui e fizeram o caminho BDA de Compostela. Vocês moram aqui, é cliente nosso antigo, é amigo nosso. Isso aqui é amigo nosso já. É amigo nosso. Beleza? Gostou desse serviço aí? Gostou do nosso protocolo águia? É isso que você quer para a sua caminhonete? Faça um orçamento sem compromisso e não se esqueça. Se transforme em membro do canal. Se transforme em membro do canal. Outra coisa, esse caminhonete foi feito alinhamento. Após uma pancada como aquela, tem que fazer o alinhamento de direção, a geometria de direção. Quer saber mais sobre geometria de direção? Vai aí na descrição do vídeo. Tem um link para o curso Geometria Veicular do Nonato Alinhador. Excelente profissional, meu amigo já. Conheci pela internet, nos visitou um dia aqui na oficina. Fizemos uma live juntos e ele tem um curso que vai te ajudar muito. Para você, você mesmo mecânico, para oferecer um serviço melhor para o seu cliente. Quando você chegar ao cliente com o inconveniente de puxar, cortar pneu, desgaste regular, você tem que saber o que é a geometria veicular para explicar para ele. Então melhore o seu portfólio profissional para ter um know-how melhor. E quem sabe até começar a executar tal serviço da sua oficina. Pense sobre isso. Tem aí um curso básico avançado para você. Beleza, senhoras e senhores? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqueira! Eu já ia me esquecendo de fazer experiência aqui, não é mesmo? A gente tem que fazer na hora. Depois você esquece. Olha o óleo novo aqui. Vamos lá, o fluido novo, a TF3. Semi-sintetic. Certo? E aqui o óleo que a gente tira aquela Hilux da SW4. Vamos ver como é que fica? Olha lá, olha a diferença, ó. Olha aí. Muita diferença, né? Muita diferença, né? Aqui, ó. Então é isso. Senhoras e senhores, bruto, né? E, ó, o óleo novo, ele vai expulsando a sujeira, tá vendo? Ele vai separando a sujeira, ó. É o tipo desperdiçante. Olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri